E aí galera, beleza? Fidelis na área. Vamos defender a floresta em uma missão aqui. Vida de Platos. Proteja o Limear da vida de Platos. Vamos lá, vamos sozinho. Vamos ver o que dá. Sempre tem essa tela. Vamos lá. Vamos ver como é que funciona aqui. Tem que se defender esse lado que é o Capangas. Defenda o portal e a entrada da Floresta da Vida. Beleza, vamos defender. Ok, dois minutos. Começa por onde? Não! A porta! Eu acho que é só deixar quebrar tudo que daí eu defendo essa principal aqui. Deixa quebrar tudo que daí é a principal. Não! A porta! Não! A porta! Nós não podemos deixar ninguém mais cair. Vou defender a floresta. Não, vamos ter quebrar tudo. Não! Não podemos deixar ninguém mais cair. Não, vamos ter quebrar tudo. Não, vamos ter quebrar tudo! Vamos ver o que é que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A guarda está em casa! A guarda está em casa! A guarda está em casa! Não! A porta! Não! A porta! A guarda está em casa! Aí tem um problema! Eles conseguem entrar lá dentro! Eu não! Pena! Vamos abrir ela! Ae! No final, caramba! Ha ha! Não tem comigo não, rapaz! Senão acabou ainda porra! Deu sorte que eu não fui aí te matar! O que que eu ganhei? Dano recebido 9 Provavelmente É, ganhei um elmo bom aqui Provavelmente dava uma xp se eu matar aquele Isso aí, vamos voltar pra floresta Obrigado aí, valeu